O que é a situação do abastecimento de água no Nordeste? O que é a situação do abastecimento de água no Nordeste? Nós temos 86% da obra em execução, 10 mil trabalhadores e colaboradores que estão nos campos de obra em todos os canteiros espalhados pelos estados do semiárido. E a nossa intenção é elevar a produtividade desta obra que hoje está em faturamento em média 150 milhões por mês. E o governo autoriza que haja uma elevação nestas metas de serviço para que possamos garantir que o quanto antes as famílias do Nordeste possam ver efetivamente este benefício chegar.